E lá 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 E aí Meu rival chamou pro jogo Mandeiro que respondeu A safada já entrou Mestre Biba apareceu E lá 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 Eu joguei meu facão pra cima E pesado foi ao fundo Tirei carta de malandro Mestre tão de vagabundo Meu facão bateu e bateu A bananeira cai E aí Cai, cai, bananeira Cai A bananeira cai E aí Cai, bananeira A bananeira cai E aí O facão bateu embaixo A bananeira cai O meu facão era de aço A bananeira cai E aí Cai, cai, bananeira Cai A bananeira cai E aí Cai, cai, bananeira A bananeira cai A bananeira cai E aí Cai, cai, bananeira cai Bananeira cai A bananeira cai Só joga, só joga a mulher Só joga a mulher E aí Nunca briga a linha verde Nem papagaio e jacaré Mas agora nessa roda Homem não joga com mulher E aí Só joga a 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 mulher Eu só jogo a mulher, eu só jogo a mulher Eu só jogo a mulher, eu só jogo a mulher Eu só jogo a mulher Eu lhe meti inveja, hoje lhe causo pena Posso ver de tudo que eu tive, pelo amor dessa morena Leva a morena, me leva, me leva por ser bancador Me leva, morena, me leva a morena que eu vou Leva a morena, me leva, me leva por ser bancador Eu na mão da morena, parceiro, bravo capoeira, perdeu sem treco Me leva a morena, me leva por ser bancador E eu que era bom, desliga, aí na bandiga que me feitiçou Me leva a morena, me leva a morena, me leva por ser bancador Me leva, morena, vai, me leva a morena que eu vou Me leva a morena, me leva, me leva por ser bancador Me leva a morena, me leva, me leva por ser bancador Me leva a morena, me leva por ser bancador Me leva a morena, me leva, me leva a morena, me leva que eu vou Me leva a morena, me leva por ser bancador Me leva a morena, me leva a morena que eu vou Me leva a morena, me leva, me leva por ser bancador Lá, 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 e lá. Lá, lá, e lá, lá. Lá, lá.